Você de lá e eu de cá Olhando o mesmo céu Que distância cruel Assiste o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra só pensa em você Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro E é aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você De você De você De você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Até o próximo Legenda Adriana Zanotto